A marca sócio-torcedor vai permanecer sob domínio da empresa que a registrou no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O São Paulo Futebol Clube queria a anulação do registro de exclusividade, alegando vício de legalidade. Mas, para o STJ, a ação teve início após o término do período prescricional. Para decretar a prescrição, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou o artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial. O dispositivo fixa em cinco anos o prazo para declarar a nulidade do registro, contados a partir da data da sua concessão. A marca sócio-torcedor foi registrada no INPE em 2002, pela empresa Recanto Consultoria Informática e Promoções. O São Paulo propôs o processo de anulação em 2010, portanto, oito anos depois. Mas o Tribunal Regional Federal da Segunda Região não declarou a ação prescrita por entender que os atos administrativos de concessão do registro foram contaminados por vício de legalidade. Ou seja, poderiam ser invalidados pela administração pública, mesmo se decorrido o prazo de prescrição. A ministra Nancy Andrigue foi a relatora do recurso especial interposto pela empresa Recanto Consultoria. Para ela, a anulação do ato administrativo após o prazo prescricional só é possível em hipóteses excepcionalíssimas, que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas ou bens públicos. A ministra acrescentou que casos como esse devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. A relatora também lembrou que desde o início da relação processual, o INPE pedia a decretação da prescrição e defendia a validade do registro em questão.